Olá, boa noite. A gigante da tecnologia Apple apresentou nesta terça-feira seu primeiro modelo de relógio inteligente. Veja mais detalhes com o correspondente Fábio Borges. Finalmente, a Apple entrou para o mercado de relógios inteligentes. O Apple Watch tem funções que lembram o iPhone. A diferença é que o dispositivo é usado no pulso. O aparelho tem aplicativos como monitoramento de atividades físicas, mapas com serviço, GPS, tocadores de música e visualização de imagens. O dispositivo também tem ferramentas de interação com redes sociais e comunicação com outros usuários, entre outras funções. O Apple Watch vai chegar ao mercado no início do ano que vem, com preços a partir de US$ 350 aqui nos Estados Unidos. A fabricante Apple também apresentou dois modelos de smartphone, o iPhone 6 e o iPhone 6 Plus. Os novos aparelhos têm telas maiores, também são mais finos e mais rápidos que o modelo anterior. Os dispositivos também têm câmeras com maior definição e um novo sistema operacional. A nova geração do iPhone chega ao mercado americano no dia 19 de setembro, com preços entre US$ 200 e US$ 500. Nos outros países, incluindo o Brasil, a novidade deve chegar às prateleiras no final do ano. Mais notícias você acompanha às 10h20 da noite no RedeTV News e também no portal da RedeTV. Continue com TV Fama. Até daqui a pouco.